Em noite de muita chuva, pouco trabalho nas catracas de acesso ao Serra. É, mas quem se animou e foi ao estádio não se arrependeu. No primeiro ataque, gol relâmpago do Dragão. João Paulo pegou a sobra de primeira e abriu o placar. Aos 30 segundos de jogo. O Atlético entrava na área dos nordestinos com facilidade. Juninho quase ampliou e no escanteio, Paulo Henrique cabeceou, Gilson defendeu e Anselmo empurrou para o gol. 2 a 0 Atlético. O Asa tentou reagir com Jorginho na cobrança de falta. Márcio fez uma defesaça. Paulo Henrique empurrou Lúcio Maranhão na área. O próprio Lúcio foi para a cobrança do pênalti, mas São Márcio acertou o canto e tirou a bola. Para acalmar tudo, Juninho tocou para Jorginho, que fez 3 a 0. Com o primeiro tempo tão produtivo, na segunda etapa era só administrar o resultado. Mas já que estava fácil, é claro que a rede voltou a balançar. O cabeceio para a área caiu nos pés de João Paulo, que bateu forte. E Anselmo não desperdiçou o rebote. 4 a 0. O Asa conseguiu o gol de honra com Lúcio Maranhão. Mas os atleticanos estavam inspirados. John Lennon fez bonita jogada e cruzou na medida para João Paulo fazer mais um. O segundo dele e o quinto do Atlético. A noite de gala marcou o retorno de Giareta ao time e a reestreia de Fábio Lima. Mas ficou nisso o Atlético 5, Asa 1. Eu acho que todo mundo hoje jogou muito bem. O Pedro que entrou pela primeira vez, jogou com muita personalidade. O Paulo Henrique entrou, conseguiu fazer bem a parte dele. Então assim, um jogo realmente homogêneo, onde todos jogaram bem. Isso é bom. Isso é bom porque a gente resgata um pouco da confiança do nosso torcedor e de nós mesmos. E no vestiário, uma surpresa. Com emoção, todo o grupo rubro-negro apareceu para dedicar a vitória ao aniversariante do dia, que não estava ali. Essa vitória é para o Pituca, para o Anderson, para todos aqueles guerreiros que estavam lá em Florianópolis. Só quem estava lá sabe o que foi aquela luta. E principalmente o pós-jogo, o que a gente passou, uma preocupação geral de todo o grupo. Com o nosso amigo, com o ser humano. A gente, uma preocupação grande. Então é para ele que a gente dedica essa vitória tão bonita. Não podia ser diferente. Eu acho que para o Pituca não podia ser diferente como uma vitória tão bonita. Uma atuação destacada de todos. Mas que fica aqui essa marca, que a gente queria agradecer a ele pelos serviços prestados até aquele momento ali. E que a gente deseja que ele recupere o mais rápido possível. Que a gente precisa muito do seu esforço, do seu trabalho, do seu caráter. E, acima de tudo, do seu profissionalismo. Parabéns para você, o seu caráter é feliz, fica feliz, muitos anos desde a... Pituca! Eu vou Pituca! Eu vou Rá! Eu vou Rá! Eu vou Rá! Eu vou Rá!